Chegou as ofertas e cupons de desconto da Centauro para o mês de dezembro de 2023. Seja muito bem-vindo ao Descubra Promos. No vídeo de hoje, vou te mostrar as ofertas do Natal Centauro onde o esporte tem de melhor, com descontos que chegam em até 70% off e muitos outros cupons de desconto da Centauro. Se você não quer perder nenhuma promoção ou cupom de desconto, se inscreva no nosso canal e ative as notificações, sempre estamos de olho nas melhores ofertas e cupons para você. Lembre-se que é para validar seus descontos, é necessário que você ative as páginas promocionais respectivas listadas na descrição desse vídeo e já coloque os produtos no seu carrinho. Caso contrário, você pode perder o desconto das ofertas mostradas aqui. Mas vamos às ofertas. Acerte no presente do seu amigo secreto com até 50% off. Célebre com esporte e ganhe até 70% off. Tem lembrancinhas de até R$ 200. E também tem presentão a partir de R$ 200. Mantos dos campeões para soltar o grito, a partir de R$ 59,99. Special shoulder bag a partir de R$ 29,90. Kit Body Builders por R$ 100,99. E agora os cupons de desconto da Centauro, válidos para dezembro de 2023. Lembre-se de conferir se o cupom é válido para o produto que deseja, e alguns deles possuem valor mínimo de compra ou prazo de validade. Para validar seus descontos, é necessário ativar as páginas promocionais respectivas listadas na descrição deste vídeo. Puma Day com 30% de desconto Use o cupom Puma30 Com cupom Economize 20% Use o cupom Nike 20 10% de desconto em suas compras Use o cupom Crocs10 Tênis Fila Racer Carbon 2 Por R$ 899 Use o cupom Kakarbon Compre Nike Gamma Force por R Cifrão 489,99 Use o cupom Black Force Seleção Nike com 30% off Use o cupom BF Nike Tênis Olympicus Corre 3 Por R$ 349,99 Use o cupom Corre 3 Garanta 10% de desconto Use o cupom Leva10 Economize até 60% off mais 10% off extra Use o cupom Bemvindo10 Até 80% off mais 1% extra Use o cupom Leva10 Adidas Day com 30% off Use o cupom Adidas30 20% off em calçados selecionados Use o cupom no corre 15% off em itens de vestuário Use o cupom no estilo Obtenha 20% off em calçados selecionados Use o cupom PE20 Tênis Under Armour CH ponto que quer por apenas R$ 279,99 Use o cupom UA279 Tênis infantil com 15% de desconto Use o cupom PEZINHO15 Tênis selecionados com 15% de desconto Use o cupom Tênis Produtos de futebol com 15% de desconto Use o cupom FUT15 Grandes marcas com 10% de desconto Use o cupom MAIS10 15% off em produtos selecionados de basquete Use o cupom BASQUETE15 20% off em relógios selecionados Use o cupom RELÓGIO20 ÚLTIMOS PARES com 15% de desconto Use o cupom ULTIMOS15 Tênis de corrida com R$ 150,00 de desconto Use o cupom MENOS150 Tênis da Vans com 20% de desconto Use o cupom VANS20 15% OFF em suplementos selecionados Use o cupom SUPLI15 Mizuno e Underarmourde com 30% OFF Use o cupom GANHE30 Estas eram as ofertas e cupons da Centauro que tinha para lhe passar hoje E se você está procurando por outros cupons de desconto, deixe um comentário aqui embaixo que nós vamos buscar para vocês Aproveita e deixe seu like e inscreva-se no canal, que sempre vamos trazer conteúdo para que você possa economizar Obrigado por assistir, até a próxima!